O governador de Minas Gerais fez uma visita à região leste mineira esta semana. Entre os compromissos de Romeu Zema, do Partido Novo, foi visitar Ipatinga, onde participou da retomada do Alto Forno 3 da Uzi Minas, o maior da usina e o mais moderno em operação no Ocidente. O Alto Forno 3 foi construído na década de 70. Esta é a quarta reforma do equipamento que recebeu investimentos de 2 bilhões e 700 milhões de reais desde abril do ano passado, quando começaram as melhorias. As obras incluíram a troca da parte interna do Alto Forno e a implantação de um novo sistema de resfriamento. De acordo com o presidente da Siderúrgica, a reforma do Alto Forno 3 vai permitir uma produção mais eficiente e sustentável do aço com o uso de novas tecnologias. O Alto Forno 3 incorpora a tecnologia do estado do arte da indústria. Permite melhorar a eficiência operacional, permite melhorar nossos custos, permite optimizar e melhorar nosso impacto no meio ambiente, as condições de trabalho. Claramente, investir 2,7 bilhões de reais em uma instalação como o Alto Forno gera uma transformação extraordinária. O Alto Forno 3 tem capacidade de produzir 3 milhões de toneladas de ferroguza por ano, o que não significa um aumento de produção imediato e nem novas contratações. O presidente da UZ Minas voltou a falar dos impactos negativos frente ao aço chinês. O ano passado, a Siderúrgica já havia demitido 100 funcionários após o desligamento do Alto Forno 1. A previsão para este ano, caso não haja uma medida para conter a concorrência, é que haja novos desligamentos. O governador de Minas, Romeu Zema, esteve na solenidade de retomada do Alto Forno 3. Preocupado com a forte concorrência do aço chinês, o governador disse que já procurou o governo federal, pedindo uma solução para o problema. Zema disse que até o momento não teve resposta. Eu já levei ao ministro da Indústria e Comércio, a FIENG, a mesma coisa e nós estamos lutando para que essa questão seja solucionada. Minas ganha mais um grande investimento que vem a ser mais um passo importante. Minas ganha mais um passo importante.